Olá, tudo bem? Reviravolta no caso Isis, adolescente de 17 anos, que engravidou e tem uma suspeita do namorado de ter desaparecido com ela. Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. O principal suspeito de envolvimento no caso Isis Vitória, adolescente de 17 anos, desaparecida em Tibagi, se entregou à polícia civil na noite desta segunda-feira, no dia 17. A informação foi confirmada pelo delegado Ricardo Moraes, da 19ª Subdivisão Policial, SDP, de São Francisco, Beltrão, cidade totalmente diferente à qual o adolescente morava com sua família. De acordo com a autoridade policial, o vigilante Marcos Wagner de Souza se apresentou voluntariamente, e isso é um ponto positivo pra ele, por volta das 20 horas, na delegacia de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Ainda não há detalhes do que estava fazendo na cidade, que fica a mais de 430 quilômetros de distância de Tibagi. Como ele já tinha um mandado de prisão temporário em aberto, e era considerado foragido, o suspeito foi encaminhado ao departamento de polícia penal, e está à disposição da polícia civil de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, onde Isis foi vista pela última vez. E o principal suspeito, ele acaba negando que tenha feito algo. Ele apenas revela que levou e deu uma carona para a adolescente, e depois deixou ela. E não se sabe mais ao certo o que aconteceu, pois ele diz que não fez nada, apenas uma simples carona. E se nega a todo momento de qualquer mais intimidade com a Isis, que estava sabendo de alguma coisa, ele diz que não sabia de nada. As forças de segurança trabalham principalmente na área onde o celular dela emitiu sinal pela última vez. Mas a partir da prisão do principal suspeito de participação no caso, novas informações devem surgir a partir de mais tarde. Ainda hoje, a gente tem mais novidade. A jovem está desaparecida desde o dia 6 de junho, quando disse aos pais que encontraria o pai de seu filho. A adolescente está grávida e revelou à família que o pai seria Marcos Wagner, de 30 anos. Ele prestou esclarecimentos da primeira vez, e depois de ter entrado em algumas contradições, quando a polícia chamou novamente para depor, ele acabou fugindo, se evadiu. Foi quando começou todo o trajeto para a captura e busca e as investigações. Mas o cerco fechou tanto que ele acabou tendo que realmente se entregar. Então, para a polícia, isso é um ponto positivo, que ele se entregou. Para ele, também é um ponto positivo. Mas pode ser uma manobra dos advogados para que a pena seja mais leve ou, ao menos, ele confesse que ele acabou se entregando voluntariamente para ajudar nas investigações.